Apresento para vocês minha lojinha do Roblox, lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui, lembrando que tem todos os times do Roblox E véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, né? É possível que você não vai comprar uma E beleza, galera, nesse vídeo aqui, mano, eu quero tá mostrando para vocês, galera, que vai ter uma boombox totalmente de graça, mano Eu vou tá postando esse vídeo pela noite, que bem provável que o item vai tá saindo cedo Então, tomara que eu acorde cedo, né, cara? Porque acordar cedo, já vou tá lá gravando pra vocês, ensinando como é que pega, beleza? Então, caso você queira tá pegando esses itens aí, mano, já deixa o seu like e se inscreve aí, mano Que vai ser muito importante mesmo pra você tá pegando os seus itens aí, beleza, mano? Que assim que sair, eu vou tá postando, você vai lá e pega que vai tá sendo bem de boa, beleza? Então, vamos lá que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, deixa o like, se inscreve, então, bora! E seguinte, mano, vindo aqui no Roblox Leaks, amanhã será disponibilizado um novo item grátis da Twist Square, beleza? Em comemoração ao aniversário da integrante Mina no dia 25, beleza? Que vai ser dia 25 desse mês e aqui tem basicamente a boombox, né, galera, mano? Muito, mas muito bonita ela, galera! E aqui, mano, tem basicamente a boombox, né, cara? Mano, já tem ela aqui, já foi upada, foi, tem pouco tempo, que tem até poucos favoritos aqui, mano Mas se liga aqui, ó, mano, eu vou tá usando ela nas costas e ó, isso aqui, como é que fica, mano? Tomara que só tenha feito, mas eu acho que ela não só tenha feito, não Mas, mano, bastante bonito, cara, lembrando que o item vai ser totalmente de graça para você O que você vai tá fazendo, mano? Como eu falei, se inscreve aí, mano, que assim que sair, o vídeo você já pega, beleza, mano? Porque, mano, o item topa tá colocando nas costas Mas, basicamente, é isso aí, mano, o vídeo bem rapidão Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!